As vezes a gente celebra tanto ícones estrangeiros e a música estrangeira e acabamos esquecendo dos nossos ícones, das nossas lendas vivas. Nelson Freire é uma dessas nossas lendas vivas, um orgulho nosso. E conversando com ele agora no camarim, ele lembrou que há mais de 50 anos e ele fez a sua estreia com a USB. Não, 57. 57 anos, Altair. Você é um garotinho. É, tinha 11 anos. 11 anos e fez a estreia com a USB no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quem foi reger o Eliezer de Capão? A minha estreia foi Lamberto Baldi. Lamberto Baldi. Segunda vez com o Eliezer. Certo. No ano seguinte, quando eu toquei em carador, ele escreveu para mim no programa, para Nelson Freire, em lembrança dos 1146 conselhos que vai dar coincidência. Uau! Não vai chegar tanto, mas eu acho que já fiz muito. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.